Já no Reino Unido, o Ray Charles apareceu nas notas de Libra pela primeira vez. O Banco Central da Inglaterra divulgou as fotos de como serão as cédulas em homenagem a um novo rei. E a expectativa é que as notas entrem em circulação no meio do ano que vem. Mesmo com a nova versão, as Libras com o rosto da rainha Elizabeth, que são usadas hoje, vão continuar valendo. Charles se tornou rei em setembro com a morte da rainha, que entrou para a história como a mais longeva da história britânica, com 70 anos à frente da coroa. Ele já deve ser coroado oficialmente agora no mês de maio.